Oi gente, rapaz de Deus, tudo bem com vocês? E aí como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vai acontecer uma coisa assim, inexplicável. Nunca, nunca, depois que eu tirei a minha carta, eu dirigi sozinha, sem minha mãe ou sem meu pai. Hoje vai ser a primeira vez. Minha mãe foi pra São Paulo, assim, na feirinha da Concórdia, e eu vou aproveitar pra pegar marmita pra mim e pro meu pai, porque o Kaique foi pra escola com os amigos, a escola fica aberta de final de semana, pra eles jogarem basquete. Se eu não me engano, acho que é só de sábado, alguma coisa assim. E aí os amigos dele convidaram ele pra ir, ele foi, e ele falou que ele ia comer alguma coisa, assim, ia andar, né, pela cidade pra comer alguma coisa. Então, falei assim, pai, vou comprar uma marmita. Aí eu falei assim, estou indo lá buscar, pra ver a reação, né? E aí ele deixou. Então, vamos lá, gente, que Deus nos defenda agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Não tem muita paciência, assim, não quer, meio que apressar, sabe? Então eu começo a ficar nervoso, ó. Senhor Jesus. Ai, Deus me defenderai. Mas vamos lá, né? Gente do céu, eu gostaria de dizer que deu tudo certo. Cheguei lá muito bem e saí de lá muito bem. Assim, eu peguei um horário que tava um trânsitozinho, né? Porque é horário de almoço. Então é meio que horário de pico, sabe? Mas, cheguei bem. Voltei muito bem. Melhor do que eu esperava, inclusive. E é isso, gente. Tô muito feliz. Mas assim, eu cheguei aqui em casa tremendo na base. Eu fazia assim, ó. A mão fazia assim. Gente, eu tenho medo de pegar o carro. Vocês, nossa, vocês nem tem noção. Eu tenho muito medo de pegar o carro. Por medo, não do que eu vou fazer. Mas do que a pessoa da frente vai fazer. Porque eu tenho medo, ai, do nada frio com tudo. E eu não, sei lá, eu, às vezes, não tenho a minha reação ainda, né? Uma reação tão rápida, assim, Pra me proteger de um acidente. Eu não vou ter essa reação agora. Eu comecei a dirigir há pouco tempo. Então, mas assim, deu tudo certo. Eu estava com muito medo. Continuo com muito medo de dirigir. Mas deu tudo certo. Eu achei que o meu nervosismo era porque minha mãe e meu pai estavam no carro. Não é não, gente. Não é não que eu pude comprovar hoje. Não é não. É porque eu tenho medo de dirigir mesmo. Mas é isso. Eu tenho medo, na verdade, da reação das outras pessoas. De eu não ter uma reação boa. Ai, fulano freou. Ou do nada uma pessoa passou na minha frente. E se eu frear e o carro morrer. E, sabe? Um monte de coisa passa na minha cabeça. Ou, ai, estou fazendo a curva. Preciso estacionar ali. Mas aí está vindo um carro. Gente do céu. É muita coisa pra pensar. É muita coisa. Ninguém me disse que ia ser tão difícil assim. Eu imagino de anava, sei lá. Tipo um carrinho de bate-bate, sabe? Você desviou, desviou. Não é assim. Não é assim, infelizmente. Mas, tudo certo, gente. Deu tudo certo. Daqui a pouco a gente vai buscar a minha mãe. Não vou dirigindo, porque já estou nervosa demais. Mas, deu tudo certo. Graças ao bom Deus. Dirigi, gravei aí pouca coisa. Não gravei eu voltando. Pra ver se eu me concentrava mais. Se eu percebi alguma diferença, né? Não que eu não estava concentrada. Mas, como a câmera estava ali, né? Pra eu nem pensar em me ver. Aí, eu desliguei a câmera na hora da volta, tá? Mas, é isso, gente. Cheguei vivíssima. Graças a Deus. E, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Prometo que, quando eu pegar uma experiência maior, assim, dirigindo, a gente vai... Eu vou dirigir com vocês e conversando com vocês, sabe? E me interagindo super. Mas, por enquanto, que eu não tenho essa experiência, que eu não tenho as minhas reações ainda pra autodefesa, vamos ficar por aqui, tá? Mas, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí pra quem aí dirige, né? Ou quem vai tirar carta. Ou quem já sabe dirigir, mas não tirou carta. Comenta aí como que vocês reagem às coisas. Como que foi as primeiras vezes de vocês dirigindo. Me fala, por favor. Porque não é possível que só eu, só eu no mundo, que fico tão nervosa desse jeito. Porque, gente, chega a bambar a mão, assim, ó. Misericórdia. E ainda tem o fulaninho de trás, né? Que não tem a paciência. Que aí fica atrás, tipo... E você, eu não sei, moço. Eu não sei. Pelo amor de Deus, eu não sei. Você quer levar o carro, você leva. Gente, é muita minha reação. Mas, tudo bem. Mas, é isso, gente. Cheguei vivíssima. E me conta nos comentários como que vocês reagem às coisas. Como que foi as primeiras vezes, né? De vocês dirigindo. Enfim, como é até hoje. Se vocês já sofreram algum acidente. Se já se livraram de um acidente pela reação que vocês tiveram. Me conta, por favor, tá? Então, é isso. Vou ficando com o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos vocês. A paz de Deus. Um beijo. Fui! Fui!